Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações O chuveiro treinado vai ensinar pra você Não vale se apaixonar por uma noite de prazer Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça, bebê Tu quer aventura, vem se envolver Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça, bebê Tu quer aventura, vem se envolver Trabalha na peça, trabalha na peça Com a porra da xereca Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça Com a porra da xereca Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça Com a porra da xereca Mais uma do homem, homem é Clay O chuveiro treinado vai ensinar pra você Não vale se apaixonar por uma noite de prazer Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça, bebê Tu quer aventura, vem se envolver Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça, bebê Tu quer aventura, vem se envolver Quer ouvir Pew Natalie Do ItAA Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça Com a porra da xereca Trabalhar na peça, tua porra da chaleza